Uma decisão da justiça chamou a atenção para os perigos de divulgar informações ou publicar fotos sobre o local de trabalho na internet. Uma enfermeira foi demitida por justa causa, depois de colocar numa rede social fotos dela e da equipe num hospital de Pernambuco. As fotos e os comentários sugeriam que a equipe estava brincando em vez de trabalhar. A foto da equipe de enfermagem de um hospital particular de Pernambuco foi parar na internet. Foi um domingo de plantão, estava tranquilo e eu lembrei que tinha uma máquina na bolsa e eu, mais outra enfermeira do plantão, decidimos bater uma foto e postar para os amigos verem. O problema é que algumas fotos dão a impressão de que os funcionários estão brincando e os comentários de Cláudia reforçam essa mensagem. A direção do hospital não gostou e Cláudia Elizabeth foi demitida por justa causa. A enfermeira recorreu à justiça e o caso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho, que manteve a demissão. O TST entendeu que a conduta da enfermeira foi grave, ao ponto de justificar a sua dispensa. Ela só alegou que eu usei a logomarca da empresa, porque estavam todos com as batas, com a logomarca do logotipo da empresa. Fiquei surpresa, achei que isso não poderia tomar, achei que não poderia tomar essa proporção, né? Achei que seria só uma brincadeira como a gente faz nessas redes sociais. Brincadeiras de internet são comuns. Olha só esses comentários que nós encontramos nas redes sociais. Se meu chefe não sair daqui, hoje eu pego justa causa. Odeio ter chefe, odeio fazer o que os outros querem. Adoro quando a minha chefe sai. Minha chefe hoje está mega mal vestida. Finge o que trabalha e minha chefe finge que acredita. Os advogados em direito digital dizem que você não pode falar tudo o que quer sobre o seu trabalho nas redes sociais, mesmo que seja na sua página pessoal. Muitas vezes o que você publica pode fugir ao seu controle, porque alguns amigos vão lá, fazem algum comentário maldoso, e quando vai ver, é o seu nome que está como responsável por aquela publicação. Como é uma novidade e a gente acaba se expondo demais, muitas vezes nós ultrapassamos até o limite legal em si e colocamos situações ou realizamos condutas totalmente indevidas. Por isso, se quiser evitar problemas trabalhistas e até demissões, evite comentários sobre o trabalho, sobre seus projetos especiais, sobre a sua rotina. Não defenda ou acuse seu chefe ou a empresa numa discussão na internet. Evite publicar fotos em que você ou seus colegas estejam num ambiente de trabalho ou com o uniforme da empresa. Então você imagina que você precisaria de uma autorização formal dessa pessoa, e muitas pessoas não têm. Pois é, né Sandra? Hoje em dia a pessoa não pode achar que o comentário que ela colocar na internet, que a foto que ela colocar na internet vai ficar restrita apenas aos amigos dela. De jeito nenhum, é público. Tudo que está lá é público e a pessoa não tem controle sobre isso, como nós vimos na reportagem. Principalmente para quem estiver procurando emprego, muita atenção, porque o seu futuro empregador pode buscar na internet informações sobre você. Já pensou? Dependendo do que você colocar, você pode ser ou não contratado por aquela empresa. Exatamente.